Olá, eu sou Larissa Lins, repórter de Moda e Beleza do Diário de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da On Trend TV. Das passarelas internacionais e brasileiras, algumas macro-tendências prometem pautar as produções da moda durante os próximos anos. Em desfiles recentes, peças futuristas dividiram o espaço com itens com proposta mais retrô. Isso mostra que, se por um lado a moda dá cartaz a peças que remetem ao futurismo que a gente conhece no cinema, entre itens metalizados, mini-óculos e acessórios tecnológicos, por outro, o setor ainda conserva o preciosismo da alta costura e roupas com estilo mais vintage. Outra diretriz importante para entender melhor os desfiles e outras dinâmicas de apresentação de novas coleções no mundo da moda é entender como é fundamental, como é cada vez mais importante, a contação de histórias nas passarelas. Elementos artesanais e culturais têm vindo cada vez mais à tona, sendo usados como ferramenta de manifestação e posicionamento político, ou ainda como preservação da identidade cultural de um povo. Para os próximos anos, nesse contexto, podemos esperar uma valorização dos tecidos de renda, assim como de outros trabalhos manuais e, ainda, de elementos culturais, folclóricos ou da natureza de cada lugar de origem das criações. Cores intensas, vivas e divertidas também devem ganhar protagonismo nas próximas temporadas e na década que se avizinha, sendo uma forma de autoexpressão. A dica, nesse caso, é testar combinações entre blocos de cores não necessariamente óbvios, ou seja, testar cores que aparentemente não combinam, analisar quais delas combinam melhor com seu tom de cabelo e de pele e tentar se divertir e se descobrir nesse processo. E a transgressão das obviedades é uma grande macro-tendência do setor. Por fim, uma outra grande aposta para o setor nos próximos 10 anos, já que a gente se aproxima de 2020 e de todas as expectativas para o que essa próxima década trará é a priorização do conforto. Shapes mais largos, modelagens mais soltas e tecidos respiráveis ou tecnológicos devem estar no centro das tendências para as próximas estações. Isso reflete, claro, a luta das mulheres por empoderamento, respeito à diversidade de corpos e aos estilos individuais. Especialistas do setor de moda apontam ainda que movimentações político-sociais devem exigir a presença das mulheres nas ruas lutando por seus direitos durante os próximos anos, o que explica, evidentemente, a necessidade de conforto e funcionalidade nas peças que nós vamos escolher vestir. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Espero que vocês continuem nos acompanhando e se reencontrem conosco na semana que vem. Legenda Adriana Zanotto